Qual foi o grande ganho do Rio Info 2014? A gente sempre teve a preocupação de que o Rio Info, a cada ano, nesses 12 anos em que ele vem se realizando, ele se reinvente. E esse ano nós nos preocupamos muito, na hora de organizar o Rio Info, em tentar aproximar, não apenas as tecnologias, que já é uma tradição, as tecnologias que estão em uso, aquelas que irão estar em uso corrente nos próximos anos, a inovação, os negócios, mas também nos preocupamos muito em ampliar as áreas de aplicação da tecnologia. Eu acho que esse foi o grande diferencial do Rio Info deste ano, porque nós conseguimos pegar o Matemática, trazendo o pessoal do varejo, o pessoal dos seguros, seguros, trouxemos e ampliamos as cidades digitais, governo eletrônico, petróleo, esportes, enfim. A tecnologia de informação é cada vez mais horizontal e o Rio Info tem essa proposta. Eu acho que daqui para frente a gente vai trabalhar muito esse conceito de divulgar o que está sendo feito com a tecnologia da informação em prol do desenvolvimento dos diversos setores da economia, da sociedade em geral. Uma das características do Rio Info é o salão de negócios, é a possibilidade de estreitar laços, de fazer alianças e parcerias. Qual foi o resultado em 2014? Bom, olha, em 2014 a gente teve dois momentos das sessões de negócios. A gente teve a tradicional sessão de negócios, que aconteceu no segundo dia do Rio Info, que envolveram as empresas brasileiras e empresas internacionais que estiveram presentes no Rio Info. E no terceiro dia a gente teve as sessões de negócios do Sebrae no pódio. Como o Benito falou, a gente tenta todo ano mudar um pouquinho esses formatos, inovar, para motivar a turma a participar, os empresários a participarem, a criarem parcerias, a gerarem negócios. E esse ano não foi diferente disso. Então a metodologia utilizada que proporcionou a essa turma toda se conhecer, trocar informações, gerar networking e direcionar para reuniões efetivas de negócios foi excelente. A gente ainda não compilou todos os números, a gente ainda está trabalhando nisso. Mas a nossa expectativa realmente é de uma participação muito interessante, até porque esse ano a gente teve um número maior de países participando no lado internacional. E, enfim, agora a gente está compilando os resultados das sessões de negócios e já estamos pensando para 2015. Mas você acredita que ultrapassou o volume de 2013? Ana, independente de ter ultrapassado ou não o volume de 2013, claro que a gente sempre fica nessa expectativa de ultrapassar, de bater os números, independente de ter ultrapassado ou não, é mais importante para a gente que aquela expectativa da geração da oportunidade de negócio se concretize do que propriamente a gente ter um número, bom, o número é esse aqui, ultrapassou? Não, o que a gente está percebendo é que as sessões de negócios, as rodadas de negócios, elas estão gerando negócios efetivamente, concretos. Então, a gente vai ter algumas surpresas logo mais na premiação, mas isso é importante para o Rio Info, é que as empresas que estão participando ali, elas efetivamente estão gerando parcerias que estão levando a grandes negócios. 2015 vai ser um ano importante, nós vamos ter uma nova gestão à frente do Brasil, mesmo que a gente tenha a reeleição da atual presidente. Qual é a grande reivindicação do setor para esse novo governo? Nós temos hoje em dia uma política, uma política que foi lançada há dois anos atrás, que é o TI maior, com vários projetos, várias linhas de trabalho, o que acabou acontecendo é que ela não ocorreu como nós esperávamos. De um exemplo especial, o certificado de tecnologia nacional, ele tem se tornado um instrumento complexo. Eu acho que aos poucos nós vamos conseguir evoluir. E a nossa expectativa é que nós não comecemos tudo de novo, mas que seja quem for eleito para presidente da República, nós demos continuidade àquilo que foi feito. nós temos que olhar para frente e continuar avançando. Nós percebemos hoje que o mundo da tecnologia da informação, no mundo e naturalmente no país, está mudando. Outros horizontes estão sendo apresentados. E para nós, por exemplo, uma surpresa muito grande foi que a presença de startups aqui foi uma realidade. O Bloat pode falar um pouquinho mais sobre o Salão da Inovação, mas você olha que nós temos uma garotada nova que está aparecendo. Nós que somos um pouquinho mais antigos, estamos, de alguma maneira, tendo até dificuldade em acompanhar essa agilidade, esse dinamismo dos jovens. E para a nossa surpresa, Ana, nós tivemos esse ano uma presença que nós nunca tínhamos tido em termos de estudantes. Nós tivemos uma hora ali quase 20% de inscrições de estudantes dentro do montante geral, o que foi realmente um ganho, porque nós estamos realmente contribuindo e investindo para as futuras gerações, porque a tecnologia de informação vai precisar disso. Esse sangue novo é que vai nos tornar mais competitivos, que vai realmente trazer essas novas tecnologias de forma horizontal em todos os setores da atividade econômica. Porque o país precisa disto para impulsionar o seu desenvolvimento, para conseguir realmente galgar um espaço melhor no cenário internacional. O Salão da Inovação, Games, Apps, o que é uma disputa que está acontecendo aqui, que é o War Games, o que mais atrai essa garotada? Bom, vamos separar. Então, a gente tem o Salão da Inovação, que a gente teve três categorias esse ano, e isso daí foi uma mudança, foi uma alteração que a gente introduziu em 2014, a gente procurou verticalizar, vamos dizer assim, o salão, a gente criou a categoria de Apps, a categoria de Educação e a categoria de Games. E isso daí foi bom. Inclusive, o pessoal que está na banca, o retorno que eu tive foi o melhor possível, porque facilitou, porque se criou uma estrutura lógica dos projetos que estão ali, ficou mais fácil de você julgar essas situações. E quando a gente fala de Startup, as pessoas pensam muito o seguinte, estava falando de Startup, o cara está fazendo um aplicativozinho ali, bobo, não sei o quê. Não é isso. Tem os aplicativos realmente, tem os aplicativos sociais, tem essa questão, mas tem projetos e sistemas bem interessantes, principalmente os ligados à educação, que foi realmente uma surpresa esse ano, o nível, a qualidade dos projetos aqui apresentados. A questão dos games também, é uma comunidade que a gente está trazendo aqui para dentro, do Rio Info, e teve uma participação interessante, vamos ver se a gente vai, a gente pretende insistir com isso em 2015, porque o resultado foi muito bom. Então, eu vejo dessa forma, Ana, o Salão da Inovação cresceu bastante, ele está se diversificando, eu acho que foi um acerto a gente criar essas categorias e ter essa turma nova. Como o Benito falou, o mundo está mudando e as oportunidades estão surgindo, a TI está cada vez mais próxima do usuário final. E essa turma que está empreendendo, que está criando empresa nascente, ou até mesmo o pessoal das empresas mais maduras, tem que estar próximo, tem que estar atendendo essa nova demanda que está vindo aí. Realmente, você sabe muito bem disso, o Salão da Inovação é o meu xodó, e eu estou muito feliz com o resultado que a gente alcançou em 2014. O Rio está recuperando o seu lugar no cenário da TI? Está, o Rio está recuperando o seu lugar. Eu acho que o Rio sempre teve um lugar no cenário da TI, na questão de recuperar. Ele está se reafirmando, está mostrando bons projetos, novos projetos, mas, mais do que isso, o Rio está se comportando como um centro polarizador da TI nacional. É importante que tenha... A gente recebe aqui no Rio Info delegações de diversos estados, esse ano a gente teve 19 estados com delegação dentro do Rio Info. E isso é muito bom, que essa turma de fora venha aqui para dentro do Rio, para nós que somos cariocas, isso é interessante, porque gera muita parceria, muita coisa nova acontecendo. E eu acho que é isso, o Rio está se afirmando como esse centro polarizador da TI no Brasil. Olha, eu queria complementar um pouquinho a posição que o Blois estava colocando, porque, de fato, o Rio de Janeiro, pelas nossas projeções, até o final do ano, nós estamos divulgando um estudo que o sindicato, o TI Rio, está elaborando em parceria com a Sofitex, mas, hoje em dia, nós estamos estimando que o Rio de Janeiro tem 13 mil empresas ativas. Nós temos alguma coisa em torno de 75 mil pessoas vinculadas à atividade econômica de TI, sendo que 25% dessas pessoas que estão vinculadas são sócios empreendedores, o que isso denota que você tem um movimento extremamente jovem, extremamente atuante dentro desse mercado. Nós somos a segunda economia em termos da tecnologia e da informação do país, e isso o Rio de Janeiro, apesar de não ter uma política de fomento. Eu, algumas vezes, você sabe que nós temos uma batalha muito antiga por ter uma maior atenção, seja do governo municipal, por causa do ISS, seja do próprio governo estadual. Temos tido apoio da FAPEG, temos tido, enfim, mas apoios sempre muito focados. Nós não temos uma política global de fomento e de apoio à tecnologia e à informação como você tem na maioria dos estados do Sudeste. Talvez o único estado do Sudeste que não tenha essa política é o Rio de Janeiro. Mas, para a nossa surpresa, embora tudo isso esteja acontecendo, a vitalidade da economia de TI no Rio de Janeiro está aí. E os números vão provar que nós estamos certos dentro desse momento. E creio que isso deve incentivar as autoridades governamentais que vão assumir a partir de 1º de Janeiro, as autoridades a que me refiram em especial ao Rio de Janeiro, de que fiquem mais ativos, mais alertas, porque sem apoio nós estamos conseguindo esse espaço com apoio certamente que nós vamos ser, não digo os primeiros, porque obviamente que nós não somos a primeira economia, mas vamos ter um papel muito importante. Agora, o que nós precisamos realmente é um grande movimento. eu terminei a minha fala na abertura dizendo que a união faz a força. E o que nós precisamos é de muita união para ter muita força nos próximos governos que se avicinem a partir de 1º de Janeiro.